Você sabia que a sua família já pode reconhecer a cidadania italiana sem sair do Brasil? Olá, seja muito bem-vindo ao canal da Best School International. Vamos entender como funciona o procedimento para reconhecimento da cidadania italiana por descendência nos tribunais italianos. A Best School International oferece as duas modalidades de reconhecimento da cidadania italiana, que é a Iuris Sanguinis. A administrativa, ou seja, você morando em imóveis exclusivos e seguindo para os países, permanecendo na Itália ou voltando para o Brasil com a identidade e o passaporte após três a quatro meses aproximadamente. A judicial, tanto para processos por via materna, quanto para o processo contra as filas do consulado para as famílias residentes nos estados abrangidos pelos consulados italianos de São Paulo, Recife, Brasília, Porto Alegre, Curitiba, Rio de Janeiro e Belo Horizonte. O trabalho oferecido compreende de uma forma clara e objetiva a consultoria e a orientação quanto ao passo a passo, aos passos para o reconhecimento da cidadania italiana e também assistência legal aos requerentes através de uma ação judicial perante os tribunais italianos, até a obtenção da sentença de primeiro grau de reconhecimento como cidadão italiano. Entre em contato conosco, deixarei na descrição do vídeo e não se esqueça de estudar italiano com a Best School International, assim você pode se preparar para tirar a cidadania italiana. Espero que esse vídeo tenha feito a diferença na sua vida, possa transformar a sua vida e de seus familiares. Lembre-se de se inscrever no canal e até o próximo vídeo. Arrivederci!